A ampliação das parcerias na área de educação e intercâmbio de pesquisadores entre o Brasil e os Estados Unidos também foi discutida hoje pela presidenta Dilma Rousseff. A cooperação educacional esteve entre os temas tratados pela presidenta Dilma Rousseff com a presidenta da Universidade da Califórnia, Janete Napolitano. Nós tivemos de manhã uma reunião com o pessoal, principalmente a CEO da Universidade da Califórnia e dois, o reitor e um professor da área de engenharia que dirige o centro de engenharia. Para o que? Para fazer uma parceria entre os institutos brasileiros e a Universidade da Califórnia, tendo em vista várias áreas importantes, inclusive tanto na engenharia, como é o caso da engenharia de algoritmo, quanto em várias outras áreas, principalmente em renováveis, solar e a própria eólica. Os Estados Unidos são o destino preferido dos estudantes brasileiros que vêm ao país pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Mais de 22 mil estudantes do Brasil fazem ou fizeram um curso em universidades norte-americanas, desde que o programa Ciências Sem Fronteiras foi criado em 2011. Outras 10 mil bolsas já foram autorizadas e são nas universidades da Califórnia que estão a maior parte dos brasileiros. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, são mais de 1.600 bolsistas desde a criação do programa. 54% são alunos da graduação, 45% da pós-graduação e 1% de outros cursos. Carlos é bolsista do Ciências Sem Fronteiras. Ele faz o pós-doutorado em Engenharia Aeronáutica Espacial na Universidade de Stanford. A ideia do meu projeto aqui é fazer parte da equipe do laboratório do Departamento de Espaço e Aeronáutica, onde a gente vem trabalhando no desenvolvimento de ferramentas e metodologias para o desenvolvimento de aeronaves mais eficientes, do ponto de vista tanto do consumo de combustível, quanto do conforto de cabine para os passageiros e também para a diminuição de ruído das aeronaves. Eu estou aqui faz apenas um mês, mas já é possível ver a excelente qualidade da universidade e as grandes oportunidades que a gente tem quando desenvolve o trabalho por aqui. Obrigado.